Música Essa exposição faz parte da nossa programação da Virada Inclusiva 2019. É uma exposição que fala da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a própria convenção tem o lema, nada é sobre nós, sem nós. E eu achei, assim, por bem convidar pessoas, monitores, para explicar sobre os próprios direitos, para mostrar o protagonismo, pessoas com deficiência. Música Todos os tótens dessa exposição estão acessíveis, tanto em braile, tanto em texturas, para as pessoas com deficiência visual, como também são oferecidos tablets com interpretação em libras, analisando cada tótem, né, e especificando cada direito aí assegurado que a gente está mostrando nessa exposição. Música É uma participação bem legal nossa, de poder ajudar a dar informação para as pessoas sobre o tema, né, dos direitos humanos com deficiência. Isso me deixa muito grandioso por dentro até, para poder dar informação para as pessoas, que tem muitas pessoas que não sabem, vem aqui já sabendo, ah, o que que é, posso saber o que que é. A gente passa todas as informações direitinho. Isso que é o mais gostoso de passar para as pessoas, né, ver o sorriso, que elas saem satisfatórias com o sorriso no rosto. A gente luta contra o preconceito e a gente faz toda a diferença, né. E a gente fala que, assim, a gente só aprende fazendo. Então, é isso que é mais importante das pessoas, que têm todos os direitos e que garantem para serem incluídos na sociedade. Música Que nós somos iguais, porque eu faço, porque eu, eu tenho orgulho, preciso me dar. Música 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 Música